A CIDADE NO BRASIL Pelo menos desta vez vê se me entende E coloque de uma vez nesta cabeça que eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Vê se mata a solidão que me apavora Não vá embora Só Deus sabe o que eu sofri, o que chorei Se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor não me imponha seu castigo Fica comigo É verdade Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Quem tá apaixonado bota a mão em cima Se eu devia algum pecado eu já paguei Por favor não me imponha seu castigo Fica comigo Fica comigo Jogue essa mala no chão Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Jogue essa mala no chão Tranque a porta e me beija Por favor não me imponha seu castigo Chico Rei Chico Rei Tchau